Hello guys, I hope everybody's doing great. Lá galera, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula, segundo ano. Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, a aula de hoje, sexta-feira, eu gostaria que vocês pegassem o livro na página 26. Ok? Quem não pegou, pausa o vídeo e vai buscar, ok? Por favor. Bom, eu pedi para que vocês, na última aula que a gente teve, nós trabalhamos na página 26, né? Era Home Sweet Home, Lar Doce Lar. Nós aprendemos atividades que nós fazemos e aprendemos partes da casa, parts of the house. Por exemplo, aonde você faz tal atividade. Nós temos aqui, sleep. Então, eu pedi para mandar um áudio para mim, um vídeo, lembra? Por exemplo, falando uma frase, I sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom, ok? O outro, deixa eu pensar aqui uma, Eu cozinho na cozinha. I cook in the kitchen. Tranquilo? Tinha mais? Deixa eu ver. I watch TV in the living room. Nossa, você vai ver na sala de estar. I watch TV in the living room. Ok? Bom, então, vocês estão de parabéns. Gostei muito dos vídeos de vocês, ok? Muito bem. Continuem assim, tá bom? Com esse bom trabalho que estão fazendo aí. Bom, na 26, então, eu quero que vocês peguem esse aqui, ó. Esse attachment aqui, ó. Vê se consegue ver, pessoal. Essa folhinha, tá bom? Ela se encontra na página 139. Aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. 139, tá? E é esse aqui, ó. Vocês vão recortar e vão colar. Por exemplo, kitchen. Onde, qual dessas fotos eles estão na cozinha? Ok? In the kitchen. Você recorta e cola lá, tá bom? Ah, depois tem bedroom. Então, bedroom. Quarto. Qual dessas fotos eles estão no quarto? Depois nós temos bathroom, ok? Banheiro. Ok? Qual que eles estão no banheiro? Depois tem living room. Living room. Sala de estar. E, por último, garden. O jardim. Ok? Então, pega essas figurinhas aqui. Recorta. E cola na página 26. Lá no finalzinho dela, tá bom? Então, essa atividade é pra vocês entregarem pra mim. Ok? Pode ser até terça-feira de manhã, sem problema. Tudo bem? E eu quero que vocês leiam a página 27. Quem tiver o CD, tiver como tocar o CD, é a faixa 10. Então, você pega o CD, coloca o CD lá no seu rádio, tá bom? Seleciona a faixa 10 e dá o play. E você vai acompanhar a história. É a nossa story time. Tudo bem? Então, eles estão conversando, falando da casa. Ó, this is my... Eu vou ler a primeira pra vocês aqui, ó. O menino fala assim, ó. This is my house in the United States. It is made of wood. Essa é a minha casa nos Estados Unidos. Ela é feita de madeira. Tranquilo? Aí, depois, eles falam do jardim, falam do quarto. Tem uma aqui que é legal, ó. Ele fala assim, ó. This is my bedroom. I share it with Claire, my sister. I like to do experiments in my bedroom. Ele fala assim, ó. Esse é meu quarto. Eu divido ele com a Claire, minha irmã. Então, I share. Eu divido, eu compartilho, tá? I like to do experiments. Eu gosto de fazer experimentos, ok? No meu quarto. Tranquilo? Então, eles estão falando aqui. É uma historinha, tá bom? Quem não tiver o CD, só lê, tá? Bom, e na página seguinte, na 28, nós vamos usar esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui tá na... Bom, esse aqui tá nessa parte aqui, ó. Vê se consegue achar. É facinho localizar lá atrás do livro de vocês, tá? É só você ir pela unidade 2, lição 5, página 28. São esses aqui, ó. Ok? São 10 figurinhas. Tá bom? O que vocês vão fazer com essas figurinhas? Bom, você escolhe uma. Por exemplo, eu escolhi essa aqui do... Aliás, são 10, mas são repetidas, tá? Então, são 5. Ok? Estão vendo? São duas iguais, ó. Né? Então, é o seguinte. Ah, eu pego esse aqui primeiro, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Aí, eu vou falar uma frase. I play soccer in the garden. Ok? Não precisa mandar pra mim, não. Pode ficar tranquilos, tá, gente? Eu quero que vocês pratiquem em casa aí, tá? Ah, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui. I brush my teeth in the bathroom. Eu escovo meus dentes no banheiro. I brush my teeth in the bathroom. Depois, eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui. I sleep in the bedroom. Ou I sleep in my bedroom. Eu durmo no quarto. Ou eu durmo no meu quarto. Tranquilo? E tem essa aqui, ó. Essa aqui. I cook in the kitchen. I cook in the kitchen. Tranquilo? E a última. Poderia ser... Esse aqui. Eles estão na sala de estar, ó. In the bedroom. Pode ser aí. What TV in the bedroom. O que você faz na sala. Ou I talk to my parents in the bedroom. Eu converso com meus pais na sala de estar, tá bom? Então, trabalha com essas cartinhas, tá bom? Esse aqui a gente trabalharia em sala de aula com um coleguinha. Como a gente não tá podendo fazer isso nesse momento, Então, faz com você mesmo aí, tá bom? Pede ajuda pro papai, pra mamãe, tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui pra finalizar o que você tem que fazer. A página 26. Colar essas figurinhas aqui. Tranquilo? Facinho de fazer. Ler o store time, ok? E brincar com essas cartinhas. Tudo bem? O que tem que mandar pra mim? Somente a página 26. Tá bom? Só isso. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente continua aqui. Se Deus quiser, a gente vai terminar esse módulo 2 logo logo. Tá bom? Take care, stay home. Bye, bye.